Bom dia, tarde, noite, pessoas, aqui no canal Matéria da Vida, sou eu, Kai, e hoje é um FD. FD do filme de domingo, e o filme da vez é um filme não tanto quanto, digamos, odiado, pode dizer assim, é menosprezado, por alguns motivos eu não sei ao certo, mas não faz tanto sentido, na verdade. É, o nome do filme é Sword of Truth, em inglês o nome dele, né, Sword of Truth, mas em japonês fica como Shura no Suki, Sanmanken, Shikamon, não, Shikamamon no Toko, Shikamamon no Toko. É, não sei qual a tradição disso literal, né, porque é bem maior o título em japonês do que em inglês, mas a tradição adaptada fica como Sword of Truth, é a espada da verdade, espada verdadeira alguma coisa. Esse filme é interessante, sabe por quê? Porque ele é de 80, logicamente, na verdade ele é da 90, de 80 pra 90, né, ele tem aquela atmosfera, aquela identidade oitentista de OVA, de animes feitos apenas na TV, claro, né, porque ele é um OVA mesmo, né, mas ele é feito meio que pra que ela é público específico, conhece a obra, como se fosse um bônus. Ele é parecido em certo sentido com a Akira, não tô brincando, ele é parecido com a Akira, porque a Akira também desenvolve apenas um trecho da obra, ele tem um recorte, sabe que a Akira é um pouquinho mais, um pouquinho não, a Akira tem uma estrutura mais organizada, pode ser assim. Se a ver não é ruim, sabe por que ela não é ruim? Porque ele é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o Dezaki, o Samu Dezaki. O Samu Dezaki é um baita diretor, eu já fiz vários reviews aqui de vários animes dele, porque o clube do anime trabalhava bastante com o Samu Dezaki. O cara tá meio que por baixo, né, mas ele fez o Versalhes Nombara, a Shita no Joe, dirigiu também algumas coisas como o Air Movie, o Nisamae, que eu fiz aqui, Black Jack. Black Jack é complicado, tá, mas o Samu Dezaki também é bom. Kanishimi, Beladona, ele fez animador do Kanishimi, foi animador, animador chave do Kanashimi no Beladona. Ele tem uma... fez cobra, Takarajima, interessante. Dororo também, ele diz de algumas coisas, foi storyboard, fez algumas coisas assim. Trabalhou com muita coisa, muita coisa. E lógico, o clássico, esse wo nerae, esse wo nerae é o de esporte de tênis, né, dele. Então, Dezaki, ele não é subestimável. E, cara, olhando na parte técnica do filme, assim, vou mostrar pra vocês gravando na tela, pra vocês darem uma olhada na... Rolando, né, do filme, do Manimalist e tal. Ó, ele tem uma nota baixíssima, né, abaixo de 5, né. E ele tem uns reviews aqui, que nem queiram ler, assim, é tipo uns reviews bem, assim, haters mesmo, assim. Os negócios, os caras dão um pro anime, cara, mas como você dá um pro anime? O anime, ele é bem animado, ele é bem dirigido. Ele não tem bons cortes, ele não tem bons arcos de personagem, isso ele não tem. Ele não tem... ele deixa muitas pontas soltas em muitas questões. Mas, tem que entender da perspectiva, da proposta do anime. E qual a proposta desse anime? Ele é um bônus. Ele é uma espécie de filme de fanservice. Fanservice em relação ao quê? A novel. Qual a novel? A novel aqui, ó. Que é a obra original. Nem tem aqui no Manimalist as fontes, né, o direcionamento pra ela. Mas ele é uma adaptação de orçamento limitado, de... Interesse limitado também, porque ele não tem um grande interesse, uma grande intenção. Ele tá ali pra fazer o quê? Um chamariz. Ele é um OVA de chamariz. Ele tem só 50 minutos. Ele conta a história do Sakaki, o Shura Nosuki. Da Mayu, que é uma das mulheres que ele... Que é a princesa, na verdade. É a princesa Mayu, que é sequestrada. Do Daoren, que é uma ladra. E de um cara que é esse Marouja aqui. Que é uma espécie de assassino. E de um clã de ninjas. Entre esses ninjas, eu nem sei se o nome deles tá aqui. Acho que nem tá aqui o nome dos ninjas. Nem tá. Os ninjas são os ninjas importantes. Deixa eu ver se tem aqui o nome dos ninjas. Ah, samurai. Muita fiada katana, blá blá blá. Marca, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem uma crua. O dois... Ele tem, tipo, duas foices como emblema na roupa dele, né? É... Hanasuki. É contratado pelo clã Nakamura. Resgatar a princesa Mayu. Os ninjas seks. Ele luta contra o coletivo, né? O grupo de ninjas seks. Então, essa é a missão dele. E qual a lógica desse OVA? É fazer a introdução de um pequeno momento da novel. Qual é esse pequeno momento da novel? Tras imagens também. É quando, assim, ó. A história começa com o conflito do sequestro, né? E com, ali, o nosso macho alfa, pode dizer assim, o grande herói dos anos 80, seco, sem sentimentos, extremamente habilidoso, quase imparável, assim. É muito poderoso. Grande samurai, a grande lenda. Mostra, ali, uma espécie de conflito na cidade, onde um tigre escapou. Esse tigre tá dopado. Esse tigre tá distraindo a guarda real e a guarda do castelo. Aí, a guarda do castelo tá sendo aniquilada por esse tigre e passa um ronin aleatório, andando no seu percurso. Que, no caso, é o nosso samurai aqui, o Shura no Suki. O Shura no Suki, ele... É Shura no Suki, né? É Shura no Suki. Ele simplesmente tá no caminho dele, topa com o tigre e bate o tigre. Enquanto todo mundo tá sendo aniquilado pelo tigre. Ele chega lá e fala, eu sou foda. Básico de personagem overpower dos anos 80. Tipo, o Kuto no Ken, tipo Jojo. As coisas, uma atmosfera oitentista. A novel é oitentista, eu acho. Então, é interessante isso? É, é uma lógica básica dos anos 80. Mas por que esse anime pode ser considerado horrível? Por que as pessoas consideram ele horrível? Não é pela direção. Assim, a direção não é ruim. O Desaki tá sendo um bom diretor, tá conduzindo bem. A animação também não é necessariamente ruim. Não é aquelas coisas, mas não é ruim também. O plot? O plot é funcional. O plot é clichêzão. É um ninja slayer da vida. É um ninja scroll. Scroll da vida. Tem ali um grande simplão mesmo. Um personagem raso pra caramba. Que é o protagonista. Esse protagonista, ele vai ali vagando com a sua moral destemida de guerreiro inabalável e invencível. Ele vai entrando dentro de um percurso de cenário. Até que ele é contratado, de fato, pela corte ali dos nobres. Dos nobres, não. Da corte da princesa Mayu. Pra resgatar quem? A princesa Mayu. O que é a princesa Mayu? Ela foi sequestrada como refém. Porque esses ninjas do Sek, eles queriam o quê? Eles queriam uma adaga, meio que uma espada curta, lendária. Pertencia à família. Sequestraram a mulher só pra usá-la de mercadoria de troca, né? De mecanismo de troca pra trocar pela espada. E dentre esses ninjas do Sek tem um outro clã de ninjas narcotizados, completamente alterados também. Estão controlados numa missão meio que, entre aspas, suicida. Pra também roubar a mesma espada. Só que esses ninjas, eles não entendem da onde eles vêm. Qual a ordem de hierarquia deles ou por que eles estão lutando nesse conflito. Eles lutam contra os ninjas Saks. Eles lutam em favor, entre aspas, indiretamente da princesa. Porque eles estão ali querendo seus interesses e lutando contra os outros ninjas. Então o Samuraki, o Sasaki, o Shura no Su, que só tá ali de ronin mesmo, vagando e entrando no conflito. Ele resgata a princesa. Ele tem um momento onde ele interage com o Jitai Zen, que é esse cara aqui. Que é o chefe da guarda da princesa, por exemplo. Acho que é o chefe da guarda dela. Ele tem uma treta ali que ele tá meio que querendo trair o Shura no Su. Trair no sentido de que ele sabe demais, segredos demais. E a princesa Mayu não permite que ele seja, digamos, assassinado. Tem a Oren, que é uma ladra que é interessante. A personalidade dela, é a personalidade mais, assim, complexa. Você vai encontrando a Nini e ela. E talvez o Marouji. O Marouji é um personagem que aparece muito pouco. Ele é um assassino que luta com as mãos. Ele tem alguns oponentes, como, por exemplo, o Tsuki. É um oponente que ele luta contra. Tem a treta também de que, na jornada do Shura no Su, que é pra resgatar a princesa. Ele vai enfrentando vários chefões. Vários ninjas. Então vai mostrando. Perdão. Ah, peraí. Então ele vai mostrando o cenário. E abrangendo uma espécie de shonen de gradação de degrauzinho. A história desse protagonista oitentista. Resgatando a donzela perdida. Ajudando e efetivando a missão do dia. Tem até umas cenas de sexo básicas dos anos 80. Que são bem até, pode-se dizer, explícitas. Ainda mais pro tipo de animação. Então é um anime normal dos anos 80. Não tem nada de surreal assim. Anos 80 na veia. Eles... É um OVA sem fim. E que tem várias e várias e várias pontas soltas. Você não fica sabendo o que acontece com o chefe dos ninjas, do Sek. Você não sabe qual o poder dele. Você não sabe qual é o passado direito do Shura no Suki. Embora dá uns flashbacks ali dizendo que ele matou uma pessoa muito importante pra ele. Que é a família dele. E então você fica meio ambíguo se ele matou ou não matou a família. Também é um pouco estranho o ponto dessas ninjas narcotizadas. Que fazem em frente também aos ninjas Seks. E estão ali em paralelo. O próprio espada fica completamente em aberto com essa espada que foi roubada. E esse personagem aqui, que é esse lutador ninja também, ele fica em aberto. Não dá pra saber o que acontece. Ou seja, esse OVA ele simplesmente é um bônus. É como se você ganhasse um capítulo da história. Só isso. Ele não tem por que ser hater contra um capítulo de uma história. Ele não foi feito pra ser bom. Ele foi feito pra introduzir um cenário. E talvez chamar você pra ler a novel. Esse é o ponto. Ele é um comercial. Ele é marketing. Ele não tem que ser hateado. Porque o que ele propõe. A proposta inicial dele é a proposta que ele concretiza. É simplesmente a apresentação do cenário. Deixando inúmeros e infinitos ganchos. Mas concluindo, pelo menos, o arco do resgate da princesa. E concluindo também, em parte, a introdução do protagonista. E concluindo também os antagonistas. Os vilões estabelecendo os antagonistas. Não tendo nenhum desfecho de conflito. Mas estabelecendo uma espécie de hierarquia. Esse cenário. Ou como o cenário se estrutura. E também os personagens importantes que vão fazer parte do cenário. Como aquele ninja que luta com as mãos. E que tem uma filosofia interessante ali. Num momento interessante. Ele tem uma das falas mais legais da série como um todo, né? E ele é um personagem dos mais divertidos também. Um dos mais intensos. Então é isso. Esse é o OVA de 51 minutos. O extremamente comum pra década de 80 e 90. Sim. Mas muito comum mesmo. É um chunenzinho de batalha genérico. Extremamente brutal e sanguinário. E gore como toda coisa dos anos 80. Com um monte de ninjas diferentes com poderes diferentes. Se colocando na frente do protagonista. O overpower que vai lá só rechaçando. Eliminando e aniquilando todos os oponentes. Quase sem suar. É bem isso, sabe? E fica nessa vibe. Então eu particularmente acho o anime extremamente mediano. Não chega a ser ruim. Jamais. Porque quem faz também é o Dezaki. E ele faz um bom fluxo de narração da história. Só que é um anime que deixa você puto pra cacete. Porque ele é inconclusivo. Nesse sentido tudo bem. Ele é um anime que morre em si mesmo. Ele é vazio. Ele é completamente descartável. Por quê? Porque ele é apenas um bônus. Ele só serve se você conhecer a história base. Se você não conhece a novel. Ele não serve pra absolutamente nada. Ele é só um entretenimento útil. Se você não tiver conhecimento do mais amplo da história. Então é isso. Entendeu? Nem se ele tem parentesco ou diálogo com outros animes. Como Ninja Scroll ou alguma coisa do gênero. Não sei. Mas o que eu sei. É que é um anime que não merece esse tipo de nota 1. De um peão que acha que entende de arte. Só porque o anime... Ele não entende a proposta do anime. Se não entender a proposta do anime. Ele tá vendo o anime errado. O anime não tem por proposta. Se é um anime seriado ou fechado em si mesmo. Ele tá apresentando e só apresentando de maneira totalmente singela e sem nenhum tipo de ambição. Introduzindo uma história outra. Só isso. Só isso. A história outra é a história da novel. Que não é contada. Ele é extremamente efêmero. Efêmero ao extremo. Simplesmente isso. Ele acaba em um suspiro. Ele acaba em uma brisa. E é esse o esquema do anime. Entende? E é essa a lógica. Então eu acho injusto pra caramba. Vou cortar aqui a tela. Hei Chao é um anime desse. Sabe por que Hei Chao é um anime desse? Que é o pior anime dos anos 90. O pior anime dos anos 80. Como se fosse a pior coisa do mundo. Cara, eu já vi tanto anime seriado. Ou mesmo anime... Sei lá. Que até tenta efetivar alguma estrutura de plot tão ruim. Mas tão porcaria. Esse anime ele tá na mesma média que vários animes que eu já vi e revisei aqui. Sei lá. Animes bobos. Entretendimento também. Mas ele não tem nada de inferior a outros tipos de anime. Ele só tem ali um completo vácuo de elaboração desfecho. Desfecho é inexistente. Inexistente mesmo. Não tem um desfecho. Mas ele passa a... Ele transmite a mensagem. Ele transmite o capítulo. Que é o que ele adapta. Então ele cumpre a promessa. Em filmes ou outras coisas que tentam ser bons. Ou animes que tentam ser bons. E além de não tentar cumprir a promessa. De se perder completamente no roteiro. De não conseguir entregar nenhum tipo de arco decente de personagem. E é animes que são considerados até bons. Entendeu? Ou que são simplesmente toscos mesmo. Tem um monte de animes toscos que são a alto nível. Considerados como bons. Isso aqui é melhor que Nanatsu no Taizai, por exemplo. Eu não gosto de Nanatsu no Taizai. Acho que Nanatsu no Taizai é uma das histórias mais bosta que eu já vi na minha vida. De shonen de batalha. É a bela porcaria, simplesmente. No mangá, não sei. Anime. Estou falando do anime. Em geral, como um todo. Quer ver um outro anime que é bem porcaria também? Que tem nota bem mais alta que sei. Principalmente a segunda temporada. Só que o Gu é assim um pouco também. Tem vários animes que são... Bem nada a ver com nada a ver. Que executam uma bagunça só. Assim, que eu particularmente, na minha opinião, acho bem fraco. Esse aqui é dito como o pior anime. Os anos 80. Que pior anime, cara? Entendeu? Como? Assim, não vejo lógico nisso. O anime foi competente até. Não foi perfeito, logicamente. É completamente oposto de perfeito. Ele não é... É ruim, né? Mas ele não é... Ele é imperfeito, no caso. O oposto de imperfeito é de perfeito. É imperfeito. Ele é extremamente imperfeito. Mas ele, de maneira alguma, ele chega a ser execrável. Entende? Ele não é execrável. Então, haters dele são assim... Não entendo. Não entendo o que os gringos pensam. O que as pessoas que veem o anime e falam aí. E começam a odiar o anime e falam. Se eu fosse odiar esse anime, eu teria que odiar a Akira. Porque a Akira, pra mim, é a mesma coisa. A Akira é um clássico dos animes. Mas, pra mim, é cheio de buraco. Ou porque o anime, ele é também uma espécie de capítulo interno. Introdução da obra. Em outros tantos filmes que são extremamente enigmáticos. Eu vou pegar mesmo o anime recente aí, que saiu. Aquele anime do Sunny Boy. Sunny Boy? Sunny Boy? Eu não sei qual o nome dele direito. É Sunny Boy. Aquilo ali é horrível comparado com esse anime aqui. Porque aquilo não explica porra nenhuma. Um monte de arco de personagem e um tanto mal feito. Se for ver, de uma maneira mais não artística. Porque se você não pega o ângulo e a proposta do anime. Você vai odiar o anime. Até o Sunny Boy é um dos animes recentes do ano passado. Que você odiaria com os dois pés. Porque o anime não dá em lugar nenhum. Quase. Ele não fecha arco de personagem. Não resolve um monte de problema. Não explica a fundo o cenário. Fica tudo meio aberto. E é uma experimentação loucura ser uma experimentação insana. Então, sim. É dificílimo ser crítico. É dificílimo entender as coisas. Mas eu peguei esse anime aqui exatamente porque odeiam ele. Eu queria ver se ele era ruim mesmo. Eu tava curioso com ele. Faz ó. Uma cara já. Só que agora eu vi. E eu vi que não faz sentido odiar o anime. Ele é simplesmente um produto de época. Ele efetiva sua proposta. E ponto final. Então é isso, galera. Esse foi o review aqui do nosso World of Thrill. Anime extremamente odiado, né? Pode dizer assim. É repudiado pela galera em geral na história dos animes. Eu não vejo muito motivo. Eu sei que eu falei que ele não tem desfecho nenhum. Mas isso pra mim não é um problema. Porque pra mim ele efetiva a proposta dele que é introduzir a novel. Ele é só um ponto de partida. Dezaco não faria o negócio com ponta solta se não fosse de propósito, tá? Não é de propósito. Se é de propósito, não é errado. Não foi sem querer. E não errou. Ele efetivou querendo. Um erro que você quer efetivar não é errado. É uma estrutura criativa. É uma estrutura de expressão. Esse é o ponto. Se você vai, por exemplo, pintar e fazer uma cópia de um quadro. Você não pode errar porque é uma cópia. Você tá lá copiando pra ficar igual. Entretanto, se você quer criar uma técnica artística. Você não vai fazer igual. Você vai fazer a sua arte. É a sua arte e não tem que responder a pergunta do observador. É a sua arte. É a sua expressão. É a sua interpretação. E é isso que um anime é. É uma obra de arte que interpreta, de certo sentido, de certo modo, uma certa lógica, algum objeto e corresponde ou não a uma agradabilidade, a um recurso de aceitação do público. Nesse caso, não foi aceito. Mas faz parte. Então é isso aí, pessoas. Obrigadão. Até a próxima. Até um outro vídeo de anime de domingo. E falows. Mais. Mais. Amém.